Tadalafila, pra que serve essa medicação? Como que ela age? Quais são os efeitos colaterais? Qual a melhor dosagem? E faz mal pro coração? Essas são algumas das perguntas que eu quero estar respondendo com esse vídeo. Eu sou a Bianca Moreira, médica, urologista e andrologista, e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre essa medicação que é muito utilizada no tratamento da disfunção erétil. A Tadalafila é uma medicação da classe dos inibidores da fosfodesterase tipo 5. Então, Tadalafila é uma medicação da mesma classe da Sildenafila, da Vardenafila. A Sildenafila tem o nome mais comum que é o nome comercial mais famoso, Viagra, e o nome mais famoso da Tadalafila é Cialis. Então, essas medicações inibem, elas têm uma ação que é inibir uma enzima, que é a fosfodesterase tipo 5. Então, inibindo essa enzima, não vai degradar uma molécula, que é o GMP cíclico, e tendo uma concentração maior dessa molécula faz com que o tecido cavernoso se relaxe mais, aumente a concentração de óxido nítrico, aumente a vasodilatação e facilite o processo da ereção. Então, essa medicação não provoca uma ereção espontânea, ela é um facilitador da ereção. Vai depender de um estímulo pra que ela funcione. Então, precisa do namoro, precisa do estímulo, precisa do toque pra que ela seja efetiva. Então, a Tadalafila é uma medicação mais nova do que a Sildenafila, e ela tem uma vantagem em relação às outras, que é a janela de oportunidade. Ela tem uma ação mais prolongada, uma meia-vida de 17,5 horas, que significa que em 17,5 horas ela vai ter metade da sua concentração ainda correndo na corrente sanguínea, e após isso vai estar diminuindo a nossa, vai ter uma ação de até 35 horas. Então, vai ter ainda no organismo circulando, e isso, claro, vai depender do indivíduo, né? Mas, em estudo, a farmacocinética dessa medicação é essa. Então, ela tem uma meia-vida mais longa. Tempo de ação vai começar com 15 minutos, mas a gente sabe que o pico, melhor, hora, se vai usar sob demanda, é ter a relação 3 horas depois que toma a medicação. Diferente de Sildenafila, Vardenafila, que é uma hora antes. A Tadalafila não tem tanta interferência junto com a alimentação. Já a Sildenafila tem, sim, uma interferência, se consumida junto com alimentos gordurosos pode diminuir a absorção dessa medicação. Porém, alguns homens que estão com dificuldade, não teve uma boa resposta, a gente pode orientar, estar tomando longe das refeições, para facilitar e melhorar a absorção dessa molécula. Dosagens, a gente tem de 5, de 20mg, de 10mg, e a gente consegue personalizar isso. Então, não é porque só existe de 5 na farmácia, às vezes a gente consegue prescrever uma dosagem menor e isso fazer manipulado, né? É possível manipular a Tadalafila até em outros formatos, que não só no formato de comprimida. A gente consegue manipular em formato de spray, consegue fazer no formato de implante subcutâneo, que a gente coloca junto com testosterona, consegue lâminas, que são... Acho que é oro dispersível o que fala, mas beleza. Consegue manipular em outros formatos, em outras dosagens, de uma forma mais personalizada para o caso do paciente, e a ideia é sempre prescrever uma dosagem mais adequada e o mínimo possível da medicação. O uso diário máximo é de 10mg e sob demanda 20mg. Contraindicação a essa medicação. A principal contraindicação é homens que usam medicações da classe dos nitratos, que é um coronário dilatador. E isso, quando tem uma interação dessa medicação, que é usada para quem tem angina, dor no peito, tem uma interação muito potente, pode causar uma hipotensão muito grave, pode cair muito severamente a pressão arterial. Então, quem usa esse tipo de medicação não pode estar usando Tadalafila. Essa é a principal contraindicação, a contraindicação mais importante. Efeitos colaterais. Pode ter, sim, efeitos colaterais que... Dor de cabeça, congestão nasal, nariz entupido. Pode causar dor lombar, dor nos membros inferiores, dor muscular. Os olhos podem ficar vermelhos, rubor facial. Então, esses são alguns dos efeitos colaterais que podem acontecer com o uso dessa medicação. Agora, Tadalafila faz mal para o coração? Essa é uma pergunta bem frequente e a questão é que não. Tadalafila não faz mal para o coração. Isso já está mais do que provado, já é uma medicação segura. Mas, um homem que tem um problema cardiológico, um risco cardiovascular alto, que não está sendo bem tratado, que não está compensado, é importante passar no cardiologista antes de usar. Pelo seguinte, atividade física, atividade sexual também é uma atividade física. Então, é bom avaliar se está tudo bem, porque, realmente, se aquele homem tem um problema cardiológico, fazer uma atividade sexual vai demandar mais do coração daquele homem. E isso pode estar levando esse homem a ter algum problema, ter um infarto, por conta do esforço físico que uma atividade sexual gera. Mas não por conta da Tadalafila. Então, quando a gente avalia um homem com disfunção erétil, a gente sempre avalia como está a questão cardiológica para saber se esse homem está apto a manter suas atividades sexuais ou se precisa passar num cardiologista antes para ver se está tudo bem, se está tudo certinho. Ah, mais uma dúvida. Vicia tomar Tadalafila? Não, Tadalafila não vicia. Tadalafila é uma substância que não vicia, mas pode criar alguns homens que não precisam da medicação, podem criar uma dependência psicológica da medicação. Então, por isso a gente tem um pouco de cuidado com um homem que tem uma disfunção erétil psicogênica, porque ele pode estar criando uma dependência psicológica dessa molécula e ficar inseguro quando não está tomando a medicação, né? Ela pode ser usada diariamente ou sob demanda. A gente sempre vai avaliar se vai prescrever diário ou sob demanda ou podemos até prescrever, vai usar só nos fins de semana de acordo com o paciente, de acordo com como é a rotina, se as relações são programadas, se não são programadas, se tem parceria fixa ou não. Então, tudo isso vai avaliado em consulta para determinar qual que é o melhor esquema. E uma coisa muito importante, essa medicação, ela ajuda muito. Então, ajuda, melhora a qualidade de vida de um homem que está sofrendo de disfunção erétil, porém, não cura uma disfunção. Não cura no sentido de não estar agindo ali nos fatores de risco. Não faz com que aquele homem que... Se esse homem não tem uma mudança de estilo de vida, não está combatendo o que fez ele ter essa disfunção, ele pode vir a piorar dessa disfunção, continuar tendo o problema e isso depois continuar piorando, não conseguir mais ter relações com a Tadalafila, ter que aumentar a dose, ajustar ou ir para outras linhas de tratamento. Então, não é uma medicação curativa. Tanto que, se você parar de tomar a Tadalafila, não ter feito nenhum outro tratamento restaurativo, vai voltar a ter a disfunção. É isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!